Não queria que fosse assim Chega de sangue, chega de dor Queria rimar alegria Falar de paz, falar de amor O tambor gira para outro corpo que cai ao chão É outra história triste, o sangue escorre no refrão Não queria que fosse assim, relato sangrento nunca mais Mas ainda vejo o sangue, ouço o tiro e aqui já escadei a paz Todo mundo se pergunta onde é que está E em cada rosto eu vejo uma lágrima no olhar A tristeza invade a alma, desconforta o coração A mente fica abalada com uma triste recordação Ao ver o corpo no chão, privado por vários tiros Eu vi uma mãe chorando, tentando reacordar seu filho Não queria que fosse assim Chega de dor, chega de lágrimas Queria rimar alegria, falar de amor Mas não desgraça, mais nada Nas quebradas ainda vejo sangue no chão Vejo mãe chorando, debruçada no caixão O que está acontecendo? Por que que está assim? Gueto versus gueto, trilhando seu próprio fim Mas para, nunca é tarde, a história pode mudar Se a gente abraçar a causa, baixar as armas e parar pra pensar Que nós somos da mesma raça, convive o mesmo sofrimento Excluído da sociedade desde o tempo do navio negreiro E ainda não entendo por que nós já se matando É o que o sistema quer ver a favela se afundando Mas mano, me paro, não deixo de me expressar Até o último suspiro, minha voz está no ar Não queria que fosse assim Chega de sangue, chega de dor Queria rimar alegria Falar de paz, falar de amor Não queria que fosse assim Chega de sangue, chega de dor Chega de sangue, queria rimar alegria Falar de paz, falar de amor A gente escreve, canta, passa uma mensagem consciente Não sei o que acontece, são poucas mentes que entendem Que o crime não compensa, não passa de ilusão Mas vão louco pra cena com apetite Puxa o cão, engatilha, mete fogo Dormando sangue inocente Os projéticos acertam o crânio e varam a mente Mas para, pensa e tenta assimilar Que no fim dessa história É sua mãe que vai chorar Quantas vezes gostou de avisar Que o crime era ilusão Mas hoje você se encontra deitado em um caixão As recordações emocionam ao ver os álbuns de foto A lágrima logo escorre no canto dos olhos As lembranças felizes Fazem chorar de tristeza por você Que aqui não mais está Quando lembra de você Brincando na rua Feliz, sorridente, sem maldade Uma criança pura É só lamentação A tristeza não tem fim Queria rimar alegria Não queria que fosse assim Não me conformo com essa guerra Quando vai acabar É tanta mãe de luta E só Deus pra nos salvar Não queria que fosse assim Chegar de sangue, chegar de dor Queria rimar alegria Falar de paz, falar de amor Mas a favela ainda sofre Com essa guerra que não teve E a tristeza invade a alma Não tenho motivos pra sorrir Não queria que fosse assim Chegar de sangue, chegar de dor Queria rimar alegria Falar de paz, falar de amor Não queria que fosse assim Chegar de sangue, chegar de dor Queria rimar alegria Falar de paz, falar de amor